Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo e vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um drama, de um terror vivido por uma criança que aos 11 anos era abusada sexualmente pelo monstro. O monstro aproveitava da pouca idade da criança, nisso ele realizava a sua dança diabólica, vamos dizer assim, a fim de seduzir a criança e nisso praticar abusos sexuais. O monstro achava que estava impune, que os anos foram se passando e o monstro estava livre, leve e solto. Até que uma pedra no sapato do monstro apareceu. E essa pedra foi da delegada doutora Maria Tomé de Moraes, que recebeu uma denúncia que uma criança, hoje adolescente, havia sido estuprada por anos pelo monstro do alto do Moraes. A delegada ouviu atenta o depoimento da hoje adolescente, que relatou com riquezas de detalhes os atos monstruosos deste canalha. Hoje a vítima é adolescente, foi junto com a sua irmã mais velha, até a Deanne, onde foi recebida por uma equipe preparada da doutora Mariana Tomé e teve confiança de relatar todos os atos de monstruosidade do monstro do alto do Moser. Após realizar os relatos, a delegada, dentro do seu ímpeto, disse não podemos deixar esse monstro à solta. É preciso fazer algo a fim de que dê um basta aos atos de monstruosidade. Ele tem que pagar por isso. Então a delegada realizou a representação perante a justiça criminal de Nova Friburgo, onde o juiz decretou a prisão preventiva do monstro, o juiz da segunda vara criminal da comarca de Nova Friburgo. Os dias de impunidade do monstro estavam chegando ao fim, para alívio da vítima. Policiais então se dirigiram até o alto do Moser, onde montaram uma operação conseguindo lograr êxito em capturar o monstro do alto do Moser. Ele possui 48 anos e agora está atrás das grades. Para que você tenha uma ideia, meu amigo, minhas amigas telespectadores da Nova TV, esse monstro ele causou tantos danos na mente dessa criança, que ela por duas vezes tentou tirar a sua própria vida. O monstro agora está à disposição da justiça. Vai pagar por seus atos criminosos. A vítima hoje, adolescente, está recebendo toda a atenção e o apoio da equipe psiquiátrica e psicológica interdisciplinar, a fim de que possa superar os atos de monstruosidade deste canalha e nisso encontrar um caminho de felicidade, de prazer pela vida e nisso seguir a sua caminhada, a sua trajetória em busca da felicidade. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal está aí, basta você acessar.